De novo andas lá com Deus Pretece o fogo que vai aparecer Veja a lei escrita no teu coração Sente já grita, veja a salvação Eu tá me respeito, a porta também O meu está feito, não me vou lembrar No portal da vida, Cristo achará Ao brindar a vida, a luz do Senhor achará A descesse as águas, faça-se o jogão Vem cair na mão, no teu coração Fosse batizado, como foi Jesus Segue a seu lado, não para o céu Seu caminho estreito, a porta também Tudo está feito, não me vou lembrar No portal da vida, Cristo achará Ao final da vida, a luz do Senhor achará A luz do Senhor achará No portal da vida, a luz do Senhor achará